Encontrem uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados numa cadeira, procure deixar as costas livres, desimpedidas, se você estiver sentado na cadeira, sente do meio da cadeira para frente, posicione a planta dos seus pés no chão, paralelos, os joelhos ligeiramente afastados e formando o ângulo de 90 graus entre eles. Repouse as mãos nas pernas ou nos joelhos, experimente, veja qual posição é mais confortável, os cotovelos devem ficar livres, desimpedidos. Gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna se encaixando no lugar, imagine sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro, bem encaixadinha. Solte os ombros, recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito, sinta a cervical se alongando, sinta como é bom estender essa parte do corpo, que geralmente fica muito tensa. Os olhos ficam abertos, olhando para o horizonte em 90 graus ou semi-cerrados em 45 graus. E agora imagine-se como uma montanha, a sua base firme, estável, enraizada firmemente no chão e sustentando todo o seu corpo. Sinta a quietude e a presença da montanha. Ouça seu silêncio e a sua imobilidade. Estamos parados, mas completamente atentos a tudo que possa acontecer ao nosso redor. Se uma brisa passar pela montanha, se uma chuva molhar a sua rocha ou se o sol aquecer o seu solo. Suavemente, vamos dirigindo a nossa atenção para a nossa respiração. Primeiro, procure apenas observar a sua respiração, tentando não interferir o que não é fácil, mas nós treinamos. Sinta a felicidade que é Conseguir levar oxigênio para dentro do seu corpo, algo tão vital e que nos passa despercebido. Então, entrando em contato... Com essa energia de gratitude, de agradecimento, por esse bem abundante e disponível... Inspire profundo... Sinta o ar... Sinta o ar nutrindo cada partezinho do seu corpo... E expire devagar... Apenas isso... Inspiramos... Inspiramos... Profundamente... Percebemos nosso corpo se expandindo... Sendo nutrido... E depois expiramos... Relaxando suavemente... Procuramos focar a nossa atenção... Procuramos focar a nossa atenção... Apenas nesse ponto... Se em algum momento... Se em algum momento... A sua mente... Esvoaçar por aí... Assim que você se der conta desse fato... Simplesmente solte o pensamento onde a sua mente se agarrou... E trague ela de volta para o seu assento de meditação... Sem culpa... Sem julgamento... Com auto compaixão por você mesmo... E pela sua mente... Vocês estão juntos... De mãos dadas... Nesse novo caminho... De aprendizado... De fazer diferente... Vocês são os melhores companheiros de viagem... Um do outro... Então, seguimos em silêncio... Pelos próximos minutos... Apenas prestando atenção... Ao nosso inspirar... E ao nosso inspirar... E ao nosso inspirar... E ao nosso inspirar... Passar... Láinte de uma palestra... ¡Num! Láinte de uma palestra... Um! Láinte! Obrigado. 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 Então, lentamente, vamos deixando de controlar a nossa respiração. Obrigado. Vejam se tensionaram em voluntariamente alguma parte do corpo. Relaxem. Por alguns instantes, vamos apenas repousar nesse espaço interno de silêncio. Que abrimos, após um pouquinho de meditação, a nossa clareira interna, infinitamente ampla e luminosa, onde podemos nos sentar pacificamente e onde é muito mais difícil sermos arrastados. Então, vamos, nesse momento, apenas repousar nessa clareira, tentando experienciar como é este lugar. Se vier algum pensamento discutivo, solte, tente apenas captar como é a sensação desse espaço. Obrigado. 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 Tá vendo só forte. Pode ser um som, algum perfume, algum cheiro, alguma sensação tátil. Então, podemos perceber que talvez suja algum estímulo sensorial, mas que conseguimos ficar um pouco mais estáveis do que antes desses minutinhos de silêncio. Não somos arrastados com a mesma facilidade de ambos. Talvez vocês consigam sentir como se estivessem em suspensão. Boiando num rio ou num lago de águas muito claras, claras e límpidas. Se você estivesse ali, imóvel, mas enxergando tudo. Você vê os peixes nadando, as algas tremulando no fundo, os feixos redondos, os raios de sol penetrando na água. As coisas têm movimento, vocês podem escutar, talvez, árvores balançando ou passarinhos cantando. E no entanto, vocês estão imóveis, como se estivessem congelados. Mas os seus sentidos estão completamente atentos. Não há dispersão. E também não é controle. É repouso. A gente simplesmente relaxa completamente e repousa nesse lugar. Agora, está fazendo algumas respirações mais conscientes. E voltando mais. Para esse mundo físico, material. Então, tragam à sua mente a imagem de algum ser muito especial para vocês. Pode ser alguém vivo ou alguém falecido. Não precisa necessariamente ser uma pessoa. Basta ser um ser que toque gentilmente o coração de vocês. Que o simples fato de lembrar desse ser seja capaz de fazer brotar um sorriso no seu rosto. Inspirem profundo. E sintam como ao pensar nesse ser querido, brota naturalmente um amor dentro do nosso coração. Um aconchego cálido. Um aconchego cálido. Uma sensação reconfortante. Então, sem se desprender desse fio que liga vocês a essa energia. Visualizem esse ser na sua frente. Visualizem esse ser na sua frente. Inspirem profundo. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você verdadeiramente desenvolva a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontrem isso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem profundo. Inspirem profundo. Sintam como é boa essa energia que surge espontaneamente dentro de vocês. E sintam como ela parece naturalmente querer transbordar. Querer transbordar e afetar outros seres que estão a sua volta. Afetar. Ou seja, envolver com afeto. Então, conectados a essa energia de bondade amorosa transbordante. Visualizem vocês mesmos. E conectados. Plenos. Saudáveis. Felizes. Dignos. Merecedores de todas as bênçãos e méritos. Merecedores de todas as qualidades. Dignos de amar e ser amados. E conectando-se com essa energia de bondade amorosa. Visualizem esse eu na sua frente. E desejem. Que eu seja feliz. Que eu ultrapasse o sofrimento. Que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que eu ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. Que eu atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que eu veja tudo com lucidez instantânea. Que eu desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da minha energia e felicidade. Inspirem. Sintam essa energia de bondade amorosa. Energizando todo o seu corpo. Purificando. Libertando o seu corpo de todas as dores físicas e emocionais. E então relaxem. Soltem o corpo e a mente. Desfaçam-se de todas as tensões. Soltem medos, culpas, raivas, autocobranças, auto julgamentos. Soltem, deixem a terra absorver e purificar todas essas emoções perturbadoras. Sintam-se radiantes e plenos de qualidades que podem ajudar muitos e muitos seres. E então, aos poucos, vamos deixando a nossa condição de imobilidade. Abra mais os olhos. Pisque. Tá mexendo o seu corpo devagarinho. Perceba que movimentos seu corpo pede para você fazer. Se entregue sem resistência a esses movimentos. Sinta o prazer. Sinta o prazer de alongar, bochejar e espreguiçar. Cada um no seu ritmo. E quando se sentirem prontos, vão retornando à sua posição, ao seu assento. Respire. Passa três respirações completas. Finalizamos a nossa sessão de hoje fazendo a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. E que possamos nos tornar, todos juntos, o caminho iluminado. Obrigada, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Descansem. Tomem um chazinho com limão. Ou um leitinho com licor. Pode ser também. Uma sopinha quente, um livrinho, um filminho. E cuidem-se. 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 Cuidem de vocês. Tá bom? Boa noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã, pra quem quiser e puder. Tchau. Beijo, queridos. Beijo, queridos. Tchau. .